Simbora Coruja Leitoras, eu sou David Palmeida e quero convidar vocês para dia 19 comparecer no bairro do Xingu para a abertura do espaço Coruja. Será a primeira biblioteca comunitária da editora Ser Poeta e se você quer saber o que é que vai acontecer, segue as nossas redes sociais e fica por dentro. Dia 19, quero você presente lá, tá certo? Bairro do Xingu às 16h da tarde. Vem para o mundo da literatura.